...defeccionistas, ajudem a plateia a ver esse lugar que vocês estão vendo, tá? Vamos lá! Qual é a mãe? Ó, assim não vale, cara. Ó. Wilson, desculpa. Tá muito bom, mas tem horas que você segura a pipa até hoje que ela desaparece. Eu quero que você segura e desaparece. Faz de novo.